Fala rapaziada, antes de um vídeo começar eu quero falar pra vocês que hoje começa o mês da loucura É o mês da loucura do canal Bruno Clash, mano, vocês viram esse gift card aqui, mano? Sim, esse gift card aqui eu dei ontem lá no Facebook, rapaziada Esse gift card então já foi, já foi, mano Mas eu tenho tudo isso daqui e é o seguinte, galera, eu vou contar pra vocês em primeira mão A partir de hoje, dia 1 de março, dia 1 de março até dia 31 de março Tem no Facebook, nas lives do canal Bruno Clash, pelo menos 1 gift card por dia Isso mesmo, 1 por dia, eu vou virar, vou raspar e vou dar o gift card pra vocês É 1 por dia, pelo menos, podendo ser 2, hein, galera Então é o seguinte, é o seguinte, o link do Facebook tá aqui embaixo na descrição É o canal oficial das lives do canal Bruno Clash a partir de hoje Então se você quer ganhar gift card, quer comprar sua oferta, quer comprar o mods, a skin do mods Quer ganhar gemas pra poder comprar o Call, o novo personagem do Brawl Stars Se liga só, a partir de hoje, todos os dias no Facebook tem gift card de graça pra vocês Eu vou pegar ele, vou virar, vou raspar e vou dar pra vocês 1 por dia, pelo menos São no mínimo 30, no máximo 60 gift cards no mês, mano Então não perde a chance, já vai lá, o link tá aqui embaixo na descrição Clica aí, vai pra lá, curte o Facebook e fica esperando Hoje a live vai acontecer às 21 horas Às 9 horas da noite, tem live no Facebook E vai ser uma loucura Primeiro gift card, já tá garantido Será que teremos dois? É só ir pra poder ver Então é isso, galera Vamos com tudo no Facebook Que o negócio vai ficar louco hoje Ok E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área Mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Hoje, como eu disse pra vocês Um vídeo de dicas muito tops Pra você se dar bem No novo modo Encurralados no Brawl Stars, mano Dicas que Se sabendo essas dicas E pondo em prática Você não vai perder troféus E é muito importante Porque lá vale o dobro de troféus, rapaziada Então, bora lá Então, partiu pra primeira dica A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês Essa é básica Eu tô aqui no meu Na minha conta secundária Mas a dica número 1 A dica básica é Jogue sempre em times, rapaziada Isso mesmo, rapaziada Sempre jogando em times Porque é muito melhor E muito mais fácil Pra você não perder troféus E acabar até ganhando troféus Quando você joga em times Facilita E ainda mais falando com a pessoa e tal Você consegue montar o seu estilo de jogo Trocar ideia Falar, ó Pega o da esquerda Pega o da direita Eu fecho aqui Você pega ali E tal Me ajuda aqui E aí você consegue minimizar as chances De perder as partidas Então é muito importante E tem tudo a ver com a segunda dica A segunda dica é jogar com a composição certa, rapaziada Jogando com a composição certa Você minimiza os erros Ou seja, tem aí Dá uma olhada no seu mapa No mapa do encurralados que tá rolando nesse momento E monta aí na sua cabeça Qual seria a composição correta Pra esses... pra esse mapa Ou pra esse tipo de jogo Encurralados no mapa que tá rolando no momento Então isso é muito importante E pra saber aí o que você vai precisar colocar em prática Você tem que pensar que tem que ter alguns Brawlers Que atacam aí É... afastando os inimigos Dando receio nos inimigos de chegar perto Com tudo e acabar perdendo, morrendo, né? Porque o objetivo é realmente pegar os parafusos E não matar E se eles não conseguirem chegar Realmente eles não vão matar Catar nada de parafuso E você vai se dar muito bem A terceira dica são os melhores personagens Do modo encurralados até o momento Sim, esses personagens são os que vão te levar a vitória Se você conseguir montar um time com eles Sim, aí você tá no caminho mais que certo, rapaziada Mas se caso você jogar como eu Que vou jogar agora num aleatório, rapaziada Você vai ter que montar o teu time Pensando ali que dois deles Você não vai saber com que eles vão vir Dois deles você não tem como controlar Então você tem que pegar um personagem Que ajude ou facilite pra você poder Se tudo der errado Você carregar eles Ou tentar ajudar com que o seu time vença Carregando o seu time Ou ajudando com um Brawler muito forte nesse modo E pra isso nós temos alguns Brawlers, rapaziada Nós temos por exemplo aí a Jessie Que pra mim é um dos melhores Brawlers pra esse modo Temos aí a Pan Que pra mim junto com a Jessie São os dois melhores E que pra mim Se eu for montar uma composição ideal hoje Tem que ter Pan E tem que ter Jessie, rapaziada Neste caso aqui hoje Eu vou com a Pan Mas nós temos também aqui Brawlers Que dão muito bom, rapaziada São aí alguns Brawlers Como por exemplo O Dynamite que eu não tenho nessa conta O Bo que eu não tenho nessa conta Spike também que eu não tenho nessa conta São muito bons E claro Temos aí a Penny Que também é muito forte Tem a torreta dela Só nisso já ajuda demais Ah, claro A Nita também O Colt pra dar dano de longe também A Shelly O Boo Então são alguns personagens muito fortes Evitem jogar com os personagens Que eu acabei não mencionando aqui, rapaziada Bom Então Bora parar de conversar E vamos continuar dando as dicas As três dicas finais Jogando, rapaziada Então bora lá Partiu agora No modo encurralado É isso aí, rapaziada E aqui a gente tá aqui, ó Com o time Com o Pan E um dos meus amigos Um dos meus parceiros Veio com a Jessie Ou seja Deu bom pra gente, rapaziada Nossa equipe tá muito forte Agora do outro lado Tem um Tem dois personagens Que eu não sei muito não, viu Que é o Poco E a nossa queridíssima Piper, né Então São personagens meio diferentes, né Pra jogar nesse modo aqui Então Tem que ficar ligado Mas Acho que a gente vai levar Um pouquinho de vantagem, né Dá pra gente afastar bem eles E tentar com isso Levar vantagem, né Então Só ficar ali, olha Só ficar ligado Afastando ali os caras De lá do meio E com isso A gente consegue ali Ajudar A travar tudo ali E conseguir a vitória, né Bom Conseguir a vitória É o importante Qual é a Quarta dica aí, rapaziada A quarta dica É que O seu O seu objetivo É pegar Parafusos E não matar Então A ideia É pegar o máximo De parafusos possíveis E com isso Conseguir a vitória A quinta A quinta dica E essa daqui Vai tudo a ver Com o que tá rolando Agora no jogo É o seguinte, galera Você tem que proteger O seu Robô Porque ele é que vai dar o dano Na torre Adversária, galera Então Isso é muito importante, galera Não é matar O seu objetivo É pegar Parafusos E proteger O seu robô Pra atacar Você não vai bater No objetivo Do adversário É o seu robô Então Só nisso A ideia já Fica muito boa Para você E olha que beleza A gente consegue Resolver Tranquilamente O problema Utilizando Algumas dessas dicas Que eu tô passando Para vocês aqui Rapaziada É isso, mano É muito tranquilo Para poder conseguir Vencer Aí o seu Oponente Nesse modo Que vale muito Né, rapaziada Então Fiquem ligeiros Manos É o seguinte A outra dica E a dica final Que eu dou Para vocês Olha É o seguinte É o que eu falei Na defesa Você vai atacar O robô O quanto antes Lá em cima Né, galera E essa é a ideia Você tem que atacar O quanto antes Para ele não destruir A sua base A sua base A sua máquina Aquela que vai matar Todos os personagens Do adversário Como matou agora Então Comece batendo Lá de cima Rapaziada É assim que funciona E é claro Seja estratégico Aproveite ali Tente pegar o último Dos robôs Que é esse Que vai te dar a vantagem Para você Chegar de uma vez só E matar o seu adversário Ganhar a partida Do seu adversário Então Essa é a ideia Muito importante Que você tem que ter em mente Essa é A ideia Que vai salvar você Então É isso, mano Olha que top Pegamos aqui mais um Estamos com bastante ali Escapamos Tranquilão 21 contra 7 Meu amigo Acho que essa aqui já foi Acho que essa daqui já foi Matamos os dois De uma vez só Que loucura, né Bom É isso aí Pulando de um lado Para o outro Para pegar ali A nossa queridíssima Pan Matamos a Pan Também Olha como A Pan não A Piper, né A Pan é que eu estou Estou ficando loucão E aí com isso Resolvemos ali Porque o robô Está subindo muito E levando a torre Adversária Tranquilamente A maquineta ali Que fica batendo E é claro Como eu falei para vocês Acaba sendo aí Como você vai Vai ajudar muito Vai ser muito efetivo No seu jogo Você pode ser realmente O crack do jogo Como eu fui Neste caso Então É isso aí, ó Conseguimos uma composição Muito boa Ainda mais para um mapa Aberto desse É bom também Ter um atirador De longe Mas a Piper Não é a que eu indico Para você Se for pegar Pega o Brock Como o meu parceiro ali Também pegou Então São essas As dicas Que eu queria dar Para vocês Algumas dicas aí Antes do jogo E algumas dicas Já jogando Para você poder fazer Tudo direitinho Jogar muito bem E conseguir a vitória Nesse novo modo Encurralado Rapaziada E não esqueça Mano Não esqueça Como eu disse Para vocês Hoje tem live Mano Tem live Com gift card Vai ser uma loucura Eu vou dar um gift card Hoje não tem conversa Vai ter gift card Porque a partir de hoje É assim A partir de hoje Hoje é dia 1 de março Isso 1 de março De 1 a 31 de março Tem gift card Todos os dias No facebook O link está aqui na descrição Está aqui embaixo Na descrição Já vai lá Já curte a página E fica esperando Porque Assim que começar a live Eu vou liberar Um gift card Para vocês No mínimo Um gift card Por dia No facebook A partir de hoje Rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve aqui No canal Bruno Clash E tamo junto Rapaziada É nóis Um abraço Fui